Estamos aqui participando de mais uma solenidade de entrega de novos veículos para implementar nos municípios o SUSAF e o SISB, através de um convênio lá de 2003 do governo, antigamente do Tarso Genro, e com o extinto MDA de hoje. Quando aprovamos o SUSAF, que o governador Tarso sancionou, nós fomos em busca de recursos no governo federal. Lembro que o ministro, na época do MDA, era o Pepe Vargas. Convencemos o ministro e o ministério da importância da União aportar recursos para ajudar a fomentar e organizar o SUSAF nas comunidades e nos municípios. Tivemos sucesso. O governo atual assumiu também o SUSAF, através da Secretaria da Agricultura, como uma das prioridades de ação no setor agrícola do Rio Grande do Sul. Estamos aqui convivendo, presenciando e participando de mais um importante momento para o SUSAF. Meu primeiro projeto de lei, que não na velocidade que nós gostaríamos, que os municípios gostariam, mas o SUSAF continua andando, continua sendo prioridade e sonho de muitos municípios do Rio Grande do Sul, especialmente das nossas agroindústrias, dos nossos agricultores. Porque com o SUSAF podem se viabilizar economicamente fazendo essa cadeia completa, plantando ou produzindo, e o agricultor mesmo industrializando e fazendo a melhor parte, o que dá mais lucro, que é a comercialização. Hoje a gente veio aqui receber esse carro aqui, vem diretamente beneficiar a nossa agroindústria, nossos agricultores, que com o SUSAF e o SUSAF, as nossas agroindústrias podem vender para o estado inteiro, se não, não tivesse, poderia vender só no município. Então, com o SUSAF e o SUSAF, o SUSAF vende para o estado inteiro, e o SISB, que nem é o caso de Ibiraguaí, que nós temos o SISB, podemos vender, então, dentro do país.